Procurar repor a verdade no debate. Quando ouvi o Sr. Deputado do PSD dizer com todas estas letras investimos nos transportes públicos quando estávamos no Governo. Isto é para rir, Sr. Deputado. O Sr. está a jogar com memória curta de quem? Quer que eu lhe lembre, se faz favor, o aumento dos preços dos transportes que os Srs. fizeram constantemente enquanto estavam no Governo? Quer que lhe lembre a forma como encerraram a oferta do transporte ferroviário por esse país fora, do interior ao litoral? O Sr. quer que eu lhe lembre a forma como não investiram em nada, rigorosamente nada, na aquisição de novas carruagens ou aquisição de novos navios para o transporte fluvial, mas como não investiram nada e até delapidaram a forma como é feita a manutenção deste material circulante, fundamental. Oh Sr. Deputado, pelo amor de Deus, não vale a pena mentir para procurar ter uma razão daquilo que os Srs. estão todos esbaralhando. Peço para concluir, Sr. Deputado. Mas esta medida não deveria existir. Não, nós verdes somos coerentes. Batalhámos pela diminuição do tarifário dos transportes e somos a favor e votámos a favor no Orçamento de Estado desta medida relativamente ao passo único. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.